Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e só pra avisar pra vocês que esse aqui é um novo quadro no canal, se chama Causando no Twitter. Pode ser eu causando com alguém, alguém causando comigo, ou alguém causando com alguém. Então eu tô aqui no Twitter e de vez em quando alguém causa uma treta ou aparece umas paradas aqui muito inusitadas e bizarras. Em geral eu não vou falar de política, porque política dá muita confusão, e não vou falar de futebol, só coisas assim que possam ser ou divertidas ou meio esdrúxulas, né? Algumas coisas que as pessoas falam meio esdrúxulas, ou casos bizarros, aí casos bizarros eu vou falar também, beleza? Bom, então tá começando aqui o primeiro vídeo Causando no Twitter. Roda a vinheta, roda a vinheta aí! Muito bem, no Causando no Twitter de hoje, é o seguinte, essa notícia não é de hoje, é notícia, é esse causamento aqui, não sei nem o que chama esse negócio. Essa pessoa que está causando aqui, foi dia 13, acho que todo mundo viu isso daí, mas a galera não tá falando muito não, a galera tá meio assim. Bom, eu só vou relatar aqui o que aconteceu. Estava no meu Twitter, parará, me solará, quando eu me deparou, o quê? Tá louco? É sério isso? Eu vi aqui um Twitter de uma youtuber aqui falando de alguns prints que uma, vamos dizer, não é influencer, mas uma menina famosinha aí, tá começando a sua carreira de influencer, postou no Twitter. Aí eu não acreditei, eu olhei e falei, caraca, que negócio é esse, cara? Bom, ela tá falando que ela foi, ela tinha 16 anos, tem aqui os prints aqui na tela, no Twitter, é bizarro, cara, é tão bizarro que chega a ser inimaginável. E aí ela falou que ela tinha 16 anos e ela foi meio que assediada pra sair com o cara, mas o cara ia pagar ela 2 mil reais, com tudo pago, etc, etc. E aí ela não topou. Aí o interlocutor dela, que ele tava oferecendo pra ela, ofereceu e por 5, 5 mil. Aí ele tentou convencer ela, ela falou assim, é, você já mete logo o iPhone novo, não sei o quê, mete, quer dizer, você já pega logo o iPhone novo, né? Ela falou, não, não sei, não, não tem meu namorado, não sei o quê, não sei o quê. Porque essa interlocutora que tava fazendo, vamos dizer assim, essa negociação ali, de tentando convencer a menina a sair com o cara, é ninguém mais, ninguém menos do que essa... Ah, ninguém mais, ninguém menos. Ela é famosa, tem 10 milhões de seguidores no Instagram, eu só vi um... sei lá, eu sei que ela existe, mas não fico acompanhando essa mulher não. É o tal da MC Mirella. Cara, que loucura é essa? Como assim, cara? Aí, passou um tempo, a menina bloqueou o Twitter dela, a menina que tá acusando, não, ela aprovou. O nome da menina, qual é o nome dela? Deixa eu ver aqui. O nome da menina é Gabi Rocha. O Twitter dela é Gabi, é, o Twitter dela é B. Santos Rocha. Cara, e ela postou os prints aí, o pessoal falou assim, não, não sei o quê, isso aí pode ser armação, pode ser fake, pode ser Photoshop, pode ser um monte de coisa. Realmente, pode ser. Cara, ela bloqueou o Instagram dela, bloqueou o Twitter, do dia 13 pro dia 14. No dia 14, ela reabriu o Twitter, reabriu, e ela lançou esse vídeo aí, ó, que vocês vão ver. Eu vou botar aqui, passando o vídeo. Caraca, cara, não, não, acho que eu vou ler o vídeo junto aqui, vamos ler o vídeo junto aqui. Cara, é, não, eu não vou ler, cara, eu vou deixar o vídeo vocês fazendo download, hoje tem a descrição, e vou deixar aqui, cara, é surreal, é surreal o vídeo. Vai lá no meu Twitter, vai aqui, não, vai passar aqui embaixo o meu Twitter, aqui embaixo, aqui, ó. Vai lá no meu Twitter aqui, tem lá, tem lá, eu postei. Eu vou postar de novo pra galera quando sair esse vídeo aqui. Todo vídeo da MC Mirella, convidando ela pra sair com o cara por dinheiro. Só que neguinho, já foi atrás do cara, descobriu que o cara faz isso com vários... Cara, o cara é dono de um shopping, o cara é milionário, ele... Cara, aí alguém marcou a ministra, Damares, dos direitos das mulheres, não é pra falar assim, não. Mano, sei lá o que é, mulher. Cara, marcaram a Damares, outro marcou a Polícia Federal. Cara, vai dar um problema esse negócio? Ninguém fica causando no Twitter. E a garota, parece que tem 17, 18 anos, e aí ela resolveu explodir essa parada. E tá explodindo aí na rede. É que tem muitas explosões, muitos assuntos, cara. Tem um assunto de política que eu não quero nem envolver esse negócio. Mas esse daqui é tenso, porque a MC Mirella, pelo que eu vi aqui, ela é meio que uma, assim, influencerzinha do funk da meninada. Mas ela é influencer do funk ou... Sabe, eu não tô compreendendo o que tá acontecendo. Eu acho que é o seguinte, agora eu vou falar aqui pros pais. Se você é pai, ou se você é menor de idade, chama seu pai pra ouvir o que eu vou falar agora. Se você é pai, tome conta das redes sociais do seu filho. Veja tudo o que ele tá escrevendo, ou o que estão escrevendo pra ele. Que é o pior. Essa menina tinha 16 anos quando ela recebeu essa proposta. Se você é pai, tome cuidado com a internet. Tome cuidado com as redes sociais do seu filho. Tome muito cuidado com quem entra em contato com o seu filho. Vamos rodar a vida de novo, que isso aqui é o novo quadro do programa. Causando no Twitter. Pode ser eu, pode ser outra pessoa, pode ser alguém causando com alguém. Essa foi a vinheta. Não esqueça de se inscrever no canal. Ah, não se inscreve não, o canal tá falido. Deixa seu like, se quiser também, se quiser se inscreva também. E me siga no Twitter, é o mais importante de tudo. Valeu galera, um abraço. Até o próximo vídeo. E vamos causar menos, né? Pô, vamos ficar mais light. Valeu galera, um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho